Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui a jogatina dos Cavaleiros dos Odíacos Saga de Hades, né? Eu parei aqui nos Espectros, consegui passar por eles, né? Agora eu vou continuar aqui com o Andrômeda, né? Vamos lá continuar essa jogatina até zerar a última parte aí. Vamos nessa. Vamos lá. Vou colocar aqui o jogo, né? Uma resumida. Parei aqui no Radamance. Os japoneses mesmo passaram. Mas, o Tigo, o tempo vai ser e o tempo. E o tempo, o tempo vai ser. E o tempo vai ser. Vamos lá. O que é isso? Os caras, agora eu quero dizer que os seus caros estão se torcendo. E agora eu quero dizer que os seus caros estão se torcendo. O que? Sim Obrigado Eu sou a Saori que morreu Sim... 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 Hoje é o seu poder, mas eu não sei Hum... O que você morre? Atena é morto Mas... Quem é você? A sua voz? O que? O que é? O que é? O que é? O que? O que? O que? Vamos matar essa desgrama, né? O que? 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 Pega esses versos... Ares... Ares do mal aí É o que? O que? O que? O que? A ai xia... Pega Tem a meteorazinha de pega eles O que é isso? 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 Distribuídos! O que é isso? 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 O que é isso?